Bem Te Vi Bem Te Vi Bem Te Vi Bem Te Vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava mel Bem Te Vi Bem Te Vi E Ainda Quero Muito Mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde Estás Voei por este céu azul Vendei estradas do além Onde Estarás Onde Estarás Meu Deus Vem Te Vi 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 Legenda Adriana Zanotto